Meu coração já criou vergonha, já era tempo, estava na hora Acabei com dúvida e sem dizer adeus, abandonem ela e sou feliz agora Tantas mulheres que vêm deste mundo, eu era um trouxa e fui escravo dela Hoje cantando para eu tenho dó, daquele coitado que vive com ela Meu coração já criou vergonha, já era tempo, estava na hora Acabei com dúvida e sem dizer adeus, abandonem ela e sou feliz agora Entre os amigos eu não era nada, simplesmente um grande pamonha Hoje sou homem até debaixo d'água, o meu coração já criou vergonha Meu coração já criou vergonha, já era tempo, estava na hora Acabei com dúvida e sem dizer adeus, abandonem ela e sou feliz agora Agora